Tudo bom, pessoal? Saí agora, nesse minuto, de uma apresentação que eu fiz pra uma empresa que nós trabalhamos já há bastante tempo, faz cinco anos que a gente trabalha, com transferência de executivos e empregados dessa empresa pros Estados Unidos. Essa empresa, obviamente, é uma empresa multinacional, a gente não está oferecendo trabalho, quero deixar desde já claro, porque às vezes as pessoas confundem, dizendo que não, ele falou de uma empresa que tá transferindo... Não, ela tá transferindo os funcionários dela do Brasil para os Estados Unidos e alguns dos Estados Unidos para o Brasil. Então, eles fazem esse intercâmbio todo ano de funcionários pra troca de conhecimento, tecnologia, experiências e tudo mais. Então, eu fiz uma apresentação pra eles agora há pouco, agora, faz uma hora atrás, e eu gostei dessa apresentação e quis trazer aqui pra vocês, explicando um pouquinho mais o que é o visto EB3, o que é o visto EB2. Eu já fiz vídeo explicando o que eles são, eu vou explicar pra vocês agora a forma, o procedimento e como funciona o timeline de cada um desses vistos, como que ele é processado, como que ele é protocolado, qual a forma de acompanhamento desses vistos. Eu gostei bastante, eu acho que vai ficar super simples pras pessoas entenderem. Então, eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint, eu vou pedir pro pessoal que faz edição pra me colocar pequenininho no canto da tela aqui e nós vamos fazer a apresentação do PowerPoint, mostrando pra vocês como é, o que que é, eu acho que vai ficar super simples pra vocês entenderem daqui pra frente, como funciona um EB3 e como funciona um EB2, qual é o processamento, qual é o timeline, aonde é processado, como funciona esse tempo e como funciona cada uma das etapas desses vistos. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, pela própria definição, o visto EB2 é um visto de imigrante, ou seja, um visto que tem como objetivo final conceder ao aplicante a residência permanente nos Estados Unidos. Vistos de não imigrante são vistos temporários, vistos de imigrante são vistos que tem como objetivo a residência permanente nos Estados Unidos. Quer dizer que esse visto é permanente? Eu também não concordo muito com essa terminologia legal. Por quê? Porque se ele te concede uma residência permanente, quer dizer que essa residência é permanente. Então por que que precisa renovar a cada 10 anos aí o seu green card, né? Então, enfim, pra mim não faz muito sentido, mas teoricamente a coisa funciona dessa forma. Na prática você precisa renovar porque ele vem com prazo de validade, né? Se é prazo de validade não é permanente, é temporário, mas enfim. A ideia é imigrar, né? Mudar-se definitivamente. Então eu acho que é essa terminologia que a legislação colocou. Então ele é um visto de imigrante, certo? Ele é um visto que tem como objetivo final a concessão da residência permanente. Com oferta de emprego, já expliquei lá no outro vídeo pra vocês, quem não viu, dá uma olhadinha lá. A obrigatoriedade da aplicação do labor através do visto EB2. Do EB3 também há essa necessidade. É que no EB2 existe o waiver, que é o waiver permitido pela legislação da NASAR. Então vamos lá. O visto EB2 é um visto de imigrante com oferta de emprego de segunda preferência. E o visto EB3 é um visto de imigrante com oferta de emprego de terceira preferência. É importante dizer que ambos são obrigatoriamente, por disposição legal do visto, é obrigatório que você tenha a oferta de emprego. O visto EB2 se divide em duas categorias. Primeiro, graduação avançada ou habilidade excepcional. Como são vistos vaziados em oferta de emprego obrigatória, o aplicante deverá pedir um certificado de trabalho, que é expedido pelo departamento de labor. Então, antes de qualquer coisa, você precisa fazer essa solicitação ao departamento de trabalho. Vai aparecer daqui a pouquinho, eu fiz um gráfico super bacana pra vocês entenderem como funciona. Mas vamos explicar. Graduação avançada, o aplicante deve possuir um diploma de nível superior ou equivalente, comprovar a aptidão pra exercer a profissão, ou seja, não basta você ter um nível superior e ponto final. Se você for um advogado, por exemplo, não basta você ser um bacharel em direito, você precisa ser um advogado, você precisa ter a capacidade para exercer a profissão. Consequentemente, você precisa ter a inscrição na OAB. Certo? Registro em órgão de classe, que é o que está dizendo agora aqui. Demonstrar pelo menos cinco anos ininterruptos de atuação na área de especialização. Recebimento de salários maiores do que a média nacional para a sua categoria. Destaque na área de trabalho e reconhecimento profissional. Tudo isso também está explicado naquele meu outro vídeo sobre EB2. Então fica fácil, eu estou fazendo um apanhado geral, porque o objetivo desse vídeo aqui é explicar o cronograma, como funciona a estrutura de aplicação. A outra modalidade é a habilidade excepcional. O aplicante deve demonstrar habilidade superior à média nas áreas de empreendedorismo, ciências, artes, por pelo menos dez anos consecutivos e ininterruptos, retroativos à data da aplicação. Ou seja, no dia em que você aplicou o seu processo, você precisa contar dez anos para trás e demonstrar que você tem essa experiência de dez anos consecutivos e ininterruptos. Ah, mas eu fui empreendedor, eu sou empresário, eu tirei uma empresa por cinco anos, parei três, depois continuei mais dois. Conta. Não. Você precisa ter comprovação de dez anos ininterruptos dessa experiência dentro da sua área de atuação. Certo? Deve comprovar seu destaque na área, reconhecimento profissional, bem como demonstrar que a sua atuação nessa mesma área nos Estados Unidos trará benefício relevante para a economia, desenvolvimento e geração de empregos no país. Ou seja, você precisa demonstrar que dentro dos Estados Unidos, você continuará tendo essa mesma relevância, esse mesmo importante, esse mesmo espírito empreendedor ou dentro da área de ciências ou arte, de pesquisas ou desenvolvimento de algum tipo artístico dentro dos Estados Unidos que possa ter relevância para o país. No visto EB2 nós temos aquela modalidade que eu expliquei para vocês, que ela é separada do visto, né? Um é regulamentado pela INA, o outro é regulamentado pela Danasar, que é o National Interest Waiver, ou conhecido como NIW. Então, já expliquei para vocês também num outro vídeo dizendo EB2-NW é uma forma que as pessoas criaram aí errônea. EB2 é uma coisa, NIW é outra coisa, eles se misturam dentro de um mesmo processo, mas podem ser julgados separadamente dentro de um processo. Você pode ter um EB2, as caracterizações do EB2 aprovadas dentro do seu processo, você pode ter o National Interest Waiver negado dentro do seu processo, consequentemente o seu processo vai ser negado porque o agente não enxergou que o interesse nacional estava enquadrado dentro do seu processo, mesmo você tendo todos os requisitos aprovados para um EB2. Certo? São duas coisas distintas que andam dentro de um mesmo processo. O waiver, ou dispensa de apresentação do certificado de trabalho no processo de EB2, é possível e regulamentada pela legislação Matter of Danasar. Para que seja reconhecido o interesse nacional, consequentemente concedido o benefício da dispensa da oferta de emprego, o aplicante deve demonstrar de forma clara que seu propósito e atuação profissional nos Estados Unidos se enquadram nas três prongs, nos três requisitos. 1. Atuação profissional proposta pelo aplicante ter mérito relevante e será importante para o país. 2. O aplicante tem comprovado a capacidade e aptidão para desenvolver com competência o trabalho proposto dentro dos Estados Unidos. 3. Será benéfica para os Estados Unidos a aprovação da dispensa de uma oferta de emprego para o aplicante, porque ele próprio será capaz de gerar riqueza sem competir no mercado de trabalho formal com outros americanos. Ou seja, a entrada desse profissional dentro dos Estados Unidos não será uma ameaça para o mercado de emprego onde outros americanos estão procurando emprego. Essa pessoa tem a capacidade de gerar trabalho por si própria sem necessidade de aplicar para uma vaga e tirar essa vaga eventualmente de um americano. Essa pessoa tem a capacidade de gerar riqueza e possivelmente até gerar outros empregos diretos ou indiretos. O Vista B3 também passando de uma forma bem simples porque nós já fizemos vídeos sobre isso. Vamos só fazer uma explicação aqui para vocês. O Vista B3 se divide em três categorias. Muita gente fala só sobre o One Skilled, né? A gente só vê vídeos sobre o One Skilled. Mas o Vista B3 tem três categorias que é o Skilled Worker, Professional e o One Skilled Worker. Como são vistos baseados em oferta de emprego obrigatória, o aplicante precisará de um certificado de trabalho expedido pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Certo? Assim como no EB2 também. Mas aqui não cabe o waiver. No EB2 cabe. Skilled Worker. O aplicante deve demonstrar que possui pelo menos dois anos ininterruptos de experiência na área de trabalho com qualificação suficiente para o exercício das atividades descritas no descritivo da vaga aprovada pelo Departamento de Trabalho. Educação Superior não é exigida, mas deve ser considerada como tempo de experiência. Ou seja, o Skilled é aquele profissional que tem experiência superior a dois anos dentro de uma específica área de trabalho, mas ele não tem nível superior. Se ele tiver nível superior, esse nível superior pode transferi-lo para uma outra categoria que é o Professional ou ele pode continuar dentro do Skilled, porém, esse tempo de graduação dele pode ser computado como experiência dentro da área profissional de atuação dele. Depende muito do caso, é um ajuste muito fino, é uma linha muito fina que pode separar o Skilled do Professional. Vamos para o Professional. O aplicante deve comprovar a educação de nível superior ou equivalente que esteja de acordo com as atribuições exigidas para o exercício das atividades descritas na vaga ofertada. Nós tivemos um caso muito semelhante desse Professional, o EB3 Professional, para uma empresa, uma oficina mecânica, mas eu não diria que ela não é bem uma oficina mecânica, ela é uma oficina mecânica especializada em programação de central eletrônica, de central eletrônica de controle de injeção eletrônica de carro. Essa pessoa que foi contratada na aplicação da vaga, junto ao labor, ali estava descrito que a pessoa precisaria ter sim qualificação para fazer aquilo e aquela qualificação específica ela exigia que ela tivesse um curso e esse curso é um curso de nível superior. É um nível tecnólogo, na verdade, de dois anos, mas é nível superior, é considerado nível superior e ela precisava ter esse nível superior comprovado e essa experiência. E aí ela acabou encaixando dentro dessa vaga na categoria Professional. O Unskilled, o aplicante precisa apenas demonstrar que possui capacidade para executar as atribuições descritas na oferta de emprego. Não exige experiência específica e nem curso superior. Ou seja, a pessoa precisa descrever que ela tem capacidade de desenvolver aquele determinado trabalho. Então, por exemplo, um fritador de batata frita do McDonald's, a pessoa precisa mostrar que ela tem capacidade de fritar batata frita. Se ela não tiver capacidade de fritar batata frita, ela não está apta para aquela vaga. É um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem, mas é mais ou menos isso. Existe, sim, quando vocês falam de Unskilled, existem sim pessoas que não têm aptidão, por exemplo, para poder desenvolver uma atribuição. Nós já vimos casos aqui em que a pessoa precisava ficar de pé por muito tempo e o aplicante tinha um problema na perna. Ele tinha feito uma cirurgia no joelho, no menisco, se eu não me engano, e aquela cirurgia não permitia que ele ficasse em pé por aquele tempo todo. Então, quer dizer, essa pessoa não conseguiu aplicar porque ela não tinha a condição exigida naquela atribuição, naquele determinado trabalho que precisava ficar de pé, se eu não me engano, oito horas por dia consecutivo. Então, não tinha como ela fazer por causa dessa limitação dela. Então, às vezes, não é tão simples quanto as pessoas imaginam. E agora, nós vamos para as tabelinhas que eu montei aqui que vai ficar fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá. Uma estrutura porcessual de um visto EB2 ou EB2NW, a hipótese em que o aplicante esteja dentro dos Estados Unidos, tá? Vamos lembrar disso. Primeira coisa, é importante ele ter um status de não imigrante dentro dos Estados Unidos. Se ele tiver ilegal, ele pode aplicar esse visto? Não. Se ele tiver sem status, ele pode aplicar esse visto? Não. Se ele tiver entrado pelo México, ele pode aplicar esse visto? Não também. Então, é exigido que ele tenha um status legal, válido, dentro dos Estados Unidos. Pode ser de um visto B1, B2, F1, F2, L1, L2, E2, J, H e tantos outros quanto ele quiser. Então, ele precisa ter um status válido dentro dos Estados Unidos. Primeira etapa, fazer a solicitação junto ao departamento de labor. Dentro do departamento de labor, é solicitado o prevailing wage, demora uns 4, 5 meses, vem esse prevailing wage. Existe forma, se você se enquadrar em alguns requisitos ali, é capaz de você já ir direto para a oferta da vaga. Mas, vamos fazer o arroz com feijão aqui. Dentro do departamento de labor, na primeira etapa, você faz o prevailing wage, veio o prevailing wage, você faz a oferta da vaga, publicação, todas aquelas coisas, fica 30 dias aguardando. Depois que fez isso, você entra com a solicitação do PERM. Na hora que vem o PERM, aí você está pronto para fazer a aplicação do processo. Até esse momento, não existe processo. As pessoas falam, poxa, mas eu posso entrar com um processo de EB2? Não estamos falando do NW ainda, vamos falar só do EB2, que é a oferta de emprego. Existe a possibilidade de aplicar um EB2 puro e simples até esse momento aqui sem o PERM? Não, não existe. Tem que esperar. Mas, se a pessoa não tiver oferta de emprego e for fazer o protocolo do processo pela modalidade National Interest Waiver regulamentada pela Danazar, ela já entra na segunda etapa aqui. Ou seja, se tiver a oferta de emprego, ela vai para a etapa primeira. Se não tiver a oferta de emprego, ela pula direto para a etapa segunda. Certo? E aí, vamos dizer que agora o EB2 e o EB2NW estão juntos aqui. Daqui para frente é tudo igual para eles. Certo? Segunda etapa. Vai fazer o preenchimento do 140, vai fazer o ajuste de status através do 485, vai fazer o AOS, que é Adjustment of Status. Tá? Estou dando a definição já para vocês, vocês podem ver essas definições em alguns lugares, vocês não entendem o que é. O AOS, é o Adjustment of Status. O EAD, que é o EAD Card, que é o Employment Authorization Document, que é o cartão que também é chamado de Combo Card, que é um cartãozinho cor-de-rosa. E esse ajuste de status vai dar à pessoa autorização de trabalho, Advanced Parole, que vai dar autorização de viagem. Lembra? Parole é uma coisa, Advanced Parole é outra coisa também. Já fiz vídeo explicando isso aqui para vocês. Com isso em mãos, o processo vai correndo, o processo vai andando. Ele vai se desenrolando e vai vindo, vai, vem a RFE e a pessoa vai andando. Enquanto isso, ela tem autorização provisória de trabalho e tem autorização também provisória de viagem. Bacana. Foi aprovado este processo. Vai para a terceira etapa. Processo. Quando vocês veem uma carta verde que vem de aprovação de processo, quer dizer que essa pessoa está com o Green Card dela aprovado? Não! Isso é charlatanismo quem faz isso. É mentira. Essa pessoa não está com o Green Card dela aprovado. O Green Card dela ainda pode ser negado. Já havia acontecer de Green Card serem negados com o processo do 140 aprovado. Certo? São duas coisas totalmente distintas. A aprovação de um processo de I-140 é uma coisa. A aprovação do seu Green Card é outra coisa. Então, quem mostra a cartinha verde dizendo que o Green Card está na mão está mentindo para você. Está criando uma nuvem de fumaça para iludir dizendo que o processo está aprovado. O processo não está aprovado. Ela não tem o Green Card dela garantido. Ainda tem algumas coisas para ir para frente. Vamos lá. Terceira etapa. Entrevista. Nessa entrevista, a pessoa vai ser entrevistada por um agente de imigração ou um agente consular e esse agente vai fazer diversas perguntas relacionadas ao processo, a sua intenção, vai olhar o seu background, vai ver se você realmente tem capacidade de desenvolver aquela atividade, se você não tem antecedentes criminais, vai fazer uma leitura da sua ficha inteira. Depois dessa entrevista pessoal, ele pode negar sim. Falar, não, não acho que você tem. Seu processo está aprovado, está tudo bacana, acho super legal, mas assim, eu não acredito no que você está me dizendo, tem algum tipo de restrição aqui que não me deixou confortável, estou negando a emissão do seu green card. Quer dizer o quê? Você não tem o seu green card, seu processo inteiro vai por água abaixo. Então, essa fase da entrevista é uma das mais importantes do processo. Durante o COVID, teve aí o waiver das entrevistas, porque não tinha como fazer entrevistas, muitas entrevistas foram dispensadas, as pessoas acabaram pegando o green card direto. Mas, já voltou, não tem mais esse waiver de entrevistas, raríssimos casos, mas, via de regra, não tem mais esse waiver de entrevista, todas as entrevistas vão acontecer sim, com certeza absoluta. Feita a entrevista, aí sim é emitido o green card, você recebe o green card na sua casa. Entendido essa fase? Vamos para a próxima. Visto o EB3 aplicado, onde o aplicante está dentro dos Estados Unidos. Mesma coisa do EB2, você precisa ter um status válido dentro dos Estados Unidos, precisa ter uma oferta de emprego, na primeira etapa vai para o departamento de labor, prevailing wage, oferta de emprego, entrevistas, PERM, tudo certinho. Segunda etapa, igualzinho ao EB2, mesma coisa, formulário 140, ajuste de status, pede autorização. Muitas pessoas, nesse momento, elas inclusive entram com um premium processing, onde você paga aquela taxa mais rápida, no EB3 você pode fazer essa solicitação, para que a pessoa comece a trabalhar imediatamente, dependendo da necessidade da urgência de integração daquela pessoa naquela determinada vaga específica do trabalho. Então ela já consegue fazer esse processamento muito mais rápido, eles dizem em 15 dias, difícil vir em 15 dias, mas eles dizem em 15 dias da data de aplicação. E aí você tem aí também a entrevista, feita a entrevista, existe aí a concessão do green card, manutenção de 12 meses dentro da empresa. Outra possibilidade é a estrutura processual do EB2 ou do EB3, hipótese em que o aplicante esteja fora dos Estados Unidos. Então vamos imaginar que você está no Brasil e o seu advogado resolveu protocolar o seu processo dentro dos Estados Unidos ou fora também, depende aqui. O procedimento é mais ou menos o mesmo aqui, vamos lá. Primeira coisa, mesma coisa, etapa, departamento de labor, solicitação do prevailing wage, oferta da vaga e do PERMA. Se for um EB2 na modalidade National Interest Waiver, vai direto para a segunda etapa, tá? Então nós estamos falando aqui no EB2 pura e simples ou no EB3 também, pura e simples. Mas se for a modalidade do EB2 NW, vai direto para a segunda etapa, ok? Vamos lá. Feita a solicitação, vamos para a segunda etapa, fazemos a aplicação do Form 140. A aprovação do Form 140, a pessoa está no Brasil, vai para a terceira etapa. Quando é aprovado, você já faz a solicitação de envio consular e aí esse processo vai para o National Visa Center. O National Visa Center informa o consulado de que você tem um processo aprovado. O consulado vai te notificar de que você tem uma entrevista agendada, vai te emitir uns boletinhos para você pagar as taxas da entrevista e do ajuste de status. Aqui não seria ajuste de status, seria a taxa da entrevista que seria depois já emitido o Green Card se você for aprovado. E aí você vai fazer o pagamento daquelas taxas, você vai para a sua entrevista e se você estiver na sua entrevista aprovado, aí sim é emitido o seu Green Card. Enquanto você ainda está dentro do Brasil, então esse processo aqui vocês vão ver que ele tem uma etapa a mais que é essa etapa da NVC e ele não vai permitir o ajuste de status porque você não tem um status, você está fora dos Estados Unidos, então você precisa guardar dentro do seu país para que você tenha já já feito ali a estampagem do visto emissão do seu Green Card. Era isso, eu acho que ficou muito simples, muito fácil para as pessoas entenderem, eu quis fazer esse vídeo aqui o mais rápido que eu consegui de uma forma bem didática, bem objetiva para que vocês conseguissem analisar, enxergar e olhar visualmente aí como funciona essa estrutura processual para que vocês tivessem ideia aí de um timeline. É difícil dizer tempo porque se esse processamento ele é consular, ele tem um tempo, se ele processamento dentro dos Estados Unidos ele tem um outro tempo, se ele tem, às vezes, para fazer uma solicitação de um Prevail Wage demora um pouco mais, às vezes, você tem uma forma mais rápida que o próprio departamento de labor anda um pouco mais rápido naturalmente, não existe esquema em absolutamente nada dentro dos Estados Unidos, quem fala isso também está mentindo para você. Então, às vezes anda um pouco mais rápido, às vezes anda um pouco mais lento, mas eu queria trazer aqui esse organograma para que vocês tivessem ideia e quando você olhar o seu processo você fala, nossa, está nessa fase aqui, falta essa e essa aqui, fica muito fácil para vocês entenderem, tá bom? Deixa aqui no comentário se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vou começar a trazer aqui algumas tabelinhas, posso começar a desenhar algumas coisas que talvez fiquem mais fáceis aí para vocês entenderem como as coisas funcionam. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado, ótima semana para você. Tchau,